Para a lâmpada, ele vai indicar valores maiores, ele também está indicando bem mais, mas está indicando obviamente mais que quando aponta para baixo. Outra opção que tem aqui é o de luz refletida, então aqui essa superfície relativamente escura, ele está dando um índice de 8, 9, se eu colocar voltado para cá, o índice de luz refletida está em 70%, 70%, então essa opção de luz refletida é uma das mais indicadas para se fazer o projeto que a gente quer fazer hoje, que é o de seguidor de linha, porque lá na cor azul ele vai ter um reflexo diferente do que na cor preta. No entanto, ele tem a capacidade de identificar a cor, então eu posso colocar ele na opção para encontrar a cor azul, tranquilo. Só que a questão é, a identificação da cor dele é limitada, então se eu tenho uma linha que a cor não é azul, que a cor não é vermelha, as mais comuns, por exemplo, a gente viu ontem que não tem um laranja. Se eu tivesse uma linha laranja, ele não tem a capacidade de identificar essa cor laranja, mas certamente o índice de reflexão seria diferente da cor do piso. Então você faria esse parâmetro aí. O outro sensor que nós temos aqui é o ultrassônico, e aqui ele está mostrando, portanto, a distância em centímetros, tá? Por exemplo, então daqui até o teto, ele está medindo 118 centímetros, tá? Se eu colocar minha mão aqui, eu já diminuo para 15 centímetros. Então o sensor ultrassônico, ele consegue medir essa distância de centímetros, encolegadas, ele também consegue identificar sons, é óbvio que para medida de distância, o ultrassônico emite uma onda de som e calcula o tempo para ela, a partir do cálculo, a partir do tempo de volta ele calcula a distância, sabendo a velocidade do som próximo de 340 metros por segundo. agora ele tem a capacidade também de identificar ondas sonoras externas, tá? Muito bem, agora para programá-lo, nós temos esse software que vocês estão baixando aí. Quando vocês estiverem com ele instalado, essa é a janela que vai abrir para vocês aí. Aqui já tem alguns tutoriais, alguns programas que já existem, né? Mas quando você vem aqui, olha, na opção de adicionar projeto, você vai criar o seu, tá? Vamos apresentar aqui os blocos. Os colegas viram tudo isso aqui ontem que eu estou falando, estou repetindo. Então, vocês não estavam assistindo online, vocês dois, né? Não. Tá. Então, você tem esses blocos verdes, são os de ação. Quem vai realizar a ação? Os motores, o painel, o painel pode, o bloco. O bloco pode executar a ação de exibir no painel, de emitir som ou de variar a cor dos botões. Então, por isso, nós temos esses blocos aqui, os blocos de ação. A programação é em bloco. O primeiro, para trabalhar com o motor médio, no nosso robô aí, é ele que mexe com a garra. Esse aqui, motor grande, mas para ligar só um, então só ia rodar uma das rodas. O mover direção, que move as duas rodas, só que na mesma direção, no mesmo sentido. E o mover tanque, que trabalha com os dois motores, só que com parâmetros diferentes. Então, eu posso botar uma roda para frente e outra para trás. O painel, onde eu posso exibir algum texto, eu posso exibir os parâmetros que ele está lendo com o sensor ultrassônico, com o de cor. Posso mandar emitir algum som, já tem vários sons programados nele, som de carro, som de animal, notas musicais. Ou você pode vir, tem a opção aqui também, se você vier em ferramentas, de editar som. Nessa opção de editar som, você vai pegar um som que está no seu desktop, o MP3 está no seu desktop, vai editá-lo para poder ele rodar no MP3. E a luz dos botões, você pode modificar isso. Ah, se eu estou muito próximo de um obstáculo, eu quero que fique azul. Ah, se o sensor ultrassônico está identificando que está ficando escuro, então eu quero que ele ligue a cor vermelha. Sei lá, esses blocos são de ação. Declarações. Agora, importantíssimos, os colegas viram ontem, são esses laranjinhas aqui. Sem eles, a gente não vai conseguir fazer nada. Até porque são os blocos de fluxo. Até porque o primeiro é o iniciar. Então, se eu iniciar, não tem a programação. Aí eu tenho iniciar, o espera, o ciclo, o switch e o interromper ciclo. Iniciar, dispense apresentações, né? Tem que ser ele para poder o programa rodar. O de espera, nós utilizamos ontem, por exemplo, na seguinte situação. Eu quero que o meu robô ande para frente, mas... Quando ele encontrar um obstáculo, eu quero que ele pare. Então, eu vou lá no bloco de ação. Para andar para frente, eu vou lá no bloco de ação, pego dos motores e mando os motores ligarem. Aí ele vai andar. Mas se eu deixo meramente ligado, ele vai rodar até bater ou até cair em algum lugar. Eu posso também pedir para ele ligar só por dois segundos, por uma rotação, por 90 graus, eu posso limitar. Mas eu deixo ele ligado e eu quero que ele fique ligado até encontrar um obstáculo. Aí entra a utilização do bloco de espera. Então, ande para frente. Mas espere, pelo sensor ultrassônico, identificar uma distância menor que... Para você ver qual é o seu ideal. E depois disso, você insere um outro bloco de ação que vira para ele parar. Para armar os motores. Para parar, tem que parar as duas rodas. Parece com a gente dele. Hã? Parece com a gente dele. Isso. A ideia dele aqui é parecida com essa. Beleza? Bem, e aí nós fizemos essas atividades ontem. Fizemos também a de remover o bloco aqui, olha. Baixar a garra, remover o bloco, voltar, continuar a andar. E hoje, a tarefa que é avaliativa hoje é você... Não sei, pessoal, ficou assim. É você fazer esse robô seguir a linha. Obedecer a linha. Qual sensor vai ser necessário aqui? Olha, outros sensores que o EV3 tem... Eu não estou com ele aqui. Na verdade, alguns nós nem temos nesse kit. Mas deixa eu abrir aqui o próximo bloco. São os laranjinhas. Os amarelos. Existe o sensor de cor. O giroscópio que consegue identificar ângulo. O infravermelho, ultrassônico. Nesse kit vem o ultrassônico. Você tem o de temperatura. O de toque. O de energia. Esse outro aqui eu não estou lembrando. Não estou vendo. Deixa eu ver. É o de energia. E o de som do NXT. Mas aqui o nosso Lego, que não é o NXT. É o EV3. Beleza. Então, para ele seguir a linha ali, qual sensor a gente vai trabalhar? Através dessas flores? Essas flores estão separando diferentes tipos de blocos. Vamos voltar aqui. O verde são os blocos de ação. Beleza? Ação. Qual o tipo de ação que eu posso ter? Movimentação dos motores. Utilização do display. Emitir som. Ou variar a iluminação dos botões. Essas são as ações que ele pode fazer. Não pode fazer nada além disso. Agora, óbvio, dependendo de como for o meu design, essa movimentação dos motores pode representar diferentes coisas. Aqui eu estou num robôzinho que anda, mas eu posso ter a montagem de um braço robótico, de uma esteira, de uma porta, uma janela automática, alguma coisa assim. Muito bem. Aí os de fluxo. Esses amarelos são os blocos dos sensores. Mas o que nós vamos ter basicamente aqui é a emissão dos dados. Eu consigo aqui com esses sensores, com esses blocos, emitir os dados. Comparar ou alterar os dados. Aí eu tenho os blocos. Os blocos vermelhos são os de operação de dados. Aqui são blocos matemáticos. Posso criar variáveis, criar constantes. Posso fazer sistemas lógicos, matemáticos. Posso fazer comparações. Posso fazer textos. Posso fazer aleatório, para trabalhar com probabilidades. Aqui, por exemplo, eu posso vir aqui no amarelo e usar o bloco de temporizador, para descobrir quanto tempo ele fez um percurso. Sabendo a distância daquele percurso, eu posso pegar aqui o bloco matemático, dividir a distância pelo tempo e vou descobrir qual é a velocidade dele. Entendeu? Aqui eu não fiz nenhuma ação. Perdão. Eu tive a ação de mandar ele andar, obviamente. Agora, uma outra ação que eu posso fazer para ter esse resultado é mandar ele emitir o número aqui, no painel. Geralmente, ele não coloca a unidade. Para a unidade, você pode usar esse de dados de texto. No final, você coloca qual é a unidade. Lembrando que o ultrassônico dele mede distância em centímetros e o temporizador dele mede em segundos. Mas, às vezes, para você colocar em metros por segundo, então você pega o matemático para multiplicar por tanto, dividir por tanto, mudou a unidade, aí você pega esse de texto para inserir qual é a unidade. Porque ele não vai apresentar qual ele. Ele vai mostrar o resultado da conta, o número. Os azuis são os blocos avançados. Aqui eu posso gerar arquivos, subir arquivos. Eu posso analisar dados. Os dados que ele capta aqui, por exemplo, com sensor de couro, com sensor ultrassônico. Você pode criar um banco de dados aqui para eles, tá? Com esse bloco, você pode apresentar o gráfico de como foi a variação sobre esses dados. Eles podem trocar mensagens entre si. Você pode usar esse bloco e programar esse computador, esse robô, para mandar mensagem e fazer a programação de outro para receber mensagem. Eles podem, eles recebem nomezinhos, então você insere o nome e ele manda por mim. Você pode trabalhar com o Bluetooth, ele também aceita o Wi-Fi. Então a programação a gente vai fazer aqui cabeada, mas ela poderia receber o Bluetooth também ou o Wi-Fi, tá? Então você pode deixar o robô rodando ali e programar por aqui, tá? Com a conexão Bluetooth. Você tem matrizes e interrupção do sistema. Esse bloco aqui é para inserir comentários, né? Esse aqui ele não interfere na programação, né? É o de inserir comentários. Muito bem. Esse último aqui é para você inserir os programas que você criou, né? No caso aqui a gente não se inseriu nenhum, né? Tranquilo? Ele também, agora o Lego também está aceitando a programação em parte. Você pode fazer separado e criar os seus blocos de programação, né? Muito bem. Eu tentei fazer aqui um resumão, né? Do que a gente falou ontem. Agora eu preciso que vocês... Não é ideal que vocês fiquem juntos, né? Porque vocês são verados, né? Então é bom um ficar com um colega ali, né? E outro com outra equipe aqui, tá bom? É vocês vão aí, Perú. Enquanto os colegas estão pensando aí na programação, porque ele já sabe o que tem que fazer, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco do que nós fizemos ontem. Por exemplo, como é que eu vou mandar esse robô andar para frente, né? Vamos lá. Então é uma ação. Eu venho aqui nos blocos de ação. Se eu pegar o primeiro, o primeiro é motor médio. O motor médio não está ligado com as rodas. Está ligado com a garra. Então não vai interferir em nada. O segundo é motor grande. Beleza. O motor grande está ligado com o pneu. Observe que aqui em cima ele apresenta a porta. Porta D. Mas se não estiver na porta D, depois eu vou lá e mudo. Só que acontece o seguinte. Nesse bloco aí, ele só está falando de um motor. O que vai acontecer se eu subir essa programação para o meu robô e dar o play? Ele só vai ligar um dos motores. E aí? O que o robô vai fazer? Ele vai girar. Porque só uma roda vai se mover. Ele vai girar. Então esse bloco aqui não é interessante para mim porque eu não quero girar. Quero andar para frente. Então eu vou vir aqui no mover direção. Observe que o mover direção, ele já apresenta duas portas ali. Ali está B e C. Mas se não for B e C, a gente muda. Aí ele indica a direção, a força. E no caso ele está ligado para rotações. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Você pode ligar o motor. E aí ele fica ligado para sempre. Ou você pode ligá-lo por um segundo, dois segundos, três segundos. Você coloca aqui, quatro segundos. Ou pode ligar por graus. Eu quero que ele faça aqui 360 graus. Na verdade aqui, o robô não vai fazer 360 graus. O que nem vai fazer 360 graus. A direção dele aí é esse vetor. Se está zero, está indicando que ele vai para frente. Beleza? Com uma força de 50, e o pneu vai fazer 360 graus. O motor vai fazer 360 graus. Não é o pneu, é o motor. Ligar para rotações. Aí aqui sim, vai fazer uma rotação. Você insere o parâmetro aqui. 41 rotações. Tranquilo? Beleza. Eu só quero que ele ande para frente. Só isso. Então, pego aqui e ligo. A gente vai estar fazendo a alimentação via USB. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Observe o que está aparecendo aqui embaixo. Nenhum bloco conectado. Agora ele já mostra aqui. Porta A tem um motor grande. Porta B tem um motor médio. Porta C tem um motor grande. Zero, zero, zero. Eles estão parados. Tranquilo? Porta 2 tem um sensor de cor. O que ele está medindo aqui? Intensidade de luz refletida. E ele está medindo 7. E na porta 4 tem um sensor ultrassônico. O que ele está medindo? Distância em centímetros. Ele está medindo quantos? 255. Agora, 209. É a distância dele para a parede ali. Se eu coloco a minha mão, ele diminui. Tranquilo? Apareceu um asterisco aqui. Por quê? Por quê? Em que porta está ligado os meus motores grandes? A e C. E aqui em cima estava B e A. Então, eu tenho que mudar isso aí. Ou eu mudo a conexão aqui no robô. Não estava B e C. E eu preciso que fique A e C. Pronto. Agora está ok. Eu tenho três opções para executar esse programa. Eu posso baixar, tirar o cabo e dar o play em qualquer lugar que eu estiver. Eu posso dar o play agora, que ele vai baixar e executar ao mesmo tempo. Ou eu posso dar um play onde ele executa sem baixar. Bem, o que eu quero é só baixar agora. Ele faz esse barulho. E aí eu venho aqui no robô. Ele vai mostrar aqui na pasta. Projeto. O seu nome está ali. Clica projeto e ele vai mostrar programa. Já dou o play, tá? Vou mostrar o que eu estou falando aí. Eu venho aqui na pasta. Está escrito projeto lá, né? Então, projeto. Program. Aí eu vou executar. Quando executar aqui, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O nosso projeto não, vamos ver se está tendo algum probleminha aqui. O nosso projeto não, vamos ver se está tendo algum problema. O nosso projeto não, vamos ver se está tendo algum problema. O nosso projeto não, vamos ver se está tendo algum problema. Não sei, não entendi o porquê. Então, vamos colocar aqui, ligado por 5 segundos. Beleza. Tranquilo. Depois disso, a gente pensou o seguinte. Bem, eu quero que ele ande até encontrar um obstáculo. Só que ele não está pegando o ligar, né? O ligar para 5 segundos, ele ligou. Ele pegou. Só ligar. Vamos pegar o mover tanque. Ora, eu tinha falado para vocês, a diferença para o mover tanque é que ele consegue rodar os dois, só que ele consegue inserir parâmetros diferentes para a força. Então, você pode colocar um... Se você coloca negativo, ele volta. Você pode colocar um indo e outro voltando, né? Por exemplo, eu vou colocar um 50 ou outro 40. Se você coloca um 50 ou outro 40, ele vai girar. Tá? Beleza? Se você coloca um 0, um outro 50, ele gira também. Mas se você coloca 40, 50, ele vai fazer um giro com raio maior. Tem várias formas de mandar ele fazer o giro. Bem, então, vamos ver agora aqui. Ele não está... Oi, professor. Oi, professor. Vicente. Opa, mestre. Tudo bom? Tudo bom? Desculpa atrapalhar a aula aí. O senhor pode compartilhar o seu desktop? Olha, de novo, né? De novo eu não compartilhei a tela, né? Eu estou aqui em Itacoatiara hoje, olha. Olha, rapaz. Tá bom. Estamos aqui arrumando a outra unidade. Boa noite, pessoal. Desculpa atrapalhar a aula aí. Você pode compartilhar o desktop, professor? Só para poder eu ver agora. Agora está show. Beleza. Valeu, professor. Abraço, mestre. Boa aula. Beleza. Ficou bonito aqui. Bem, esse rapaz aqui, ele está... Não sei. Deixa eu trocar aqui de... Todos eles fizeram isso ontem, né? Não sei se esse aqui hoje fez algum probleminha no bloco dele. Tá. Aí é problemático que a gente estendeu para o seguinte. Eu quero que ele ande até encontrar um obstáculo agora. E depois pare. Então, a gente deixa o motor ligado, esperando pelo sensor ultrassônico, trabalhando em uma comparação de distância em centímetros. Esperando que ele encontre uma distância menor que, por exemplo, 10 centímetros. Bem, aqui eu coloquei uma ação. Andar para frente com força de 50. Coloquei um fluxo que é esperar por uma distância menor do que 10, calculada pelo sensor ultrassônico. Mas eu quero que ele pare, né? Mas eu não inseri essa ação. Ele está esperando encontrar distância menor que 10. Hipoteticamente, uma hora. Isso vai acontecer. Mas e depois disso? Bem, eu não mandei ele fazer nada depois disso, né? Eu quero que ele pare. Então, eu tenho que mandar ele parar. Eu venho nas ações de novo. De novo, vou mover direção. Só que agora, ao invés de deixar ele ligado, eu vou deixar desligado. Beleza? Observe que nesse outro robô, os motores estão ligados na porta A e B. Beleza. Agora, ele vai andar para frente e esperar encontrar uma distância a 10 centímetros, né? Isso. Está no... Deixa eu ver se... Ah, mas o sensor está na porta errada aqui. Olha, qual é a porta que está aí no sensor? Porta 4. Deixa eu conectar aqui para você ver em que porta ele está ligado aqui. O traçom está ligado na porta 3. Então, ou eu mexo aqui no robô, né? Ou eu mexo aqui na programação. Vou vir aqui, ó. O que faz isso aí, ó? Obviamente. Como eu mudei o programa, eu tenho que fazer o download de novo. Se eu tivesse mudado a porta, né? Qual é a porta? Parou. E depois de parar? Não, depois de parar, não mandei ele fazer nada. Então, ele vai ficar parado aí. Ele considera o programa encerrado. Bem, mas depois a gente comentou o seguinte. Eu quero que depois que ele encontre, ele volte a... Volte a rodar. Então, daí, nos blocos de fluxo, nós temos a opção do ciclo. Então, posso jogar isso aqui dentro do ciclo. E agora, o que vai acontecer? Ele vai ficar rodando para sempre esse programa aí, né? Não, eu não peguei o bloco ultrassônico. Eu peguei o bloco de espera. Vai em fluxo. Isso aqui, ó. Espera. E aí, ele pode esperar por tanto tempo, ou por um aperto no botão. Ou, aí no caso, eu queria que ele esperasse pela captação do ultrassônico. Beleza? Então, agora é o seguinte. Ele vai andar para frente. Parar numa distância de 10. E quando não tiver, ele vai andar para frente de novo. Se tiver, ele para. Beleza? E aí, a tarefa agora é mandar ele seguir a linha. Qual sensor vai ser necessário para seguir a linha? Sensor de cor. Ele tem que identificar. Aí, eu posso pedir para ele identificar a cor ou para ele identificar o índice de luz refletida. Como aqui, intensidade. Como aqui, a cor azul, ele consegue ler a cor azul. Você tem essas duas opções, sim. Mas, se fosse uma cor fora da captação dele, e identificar o tipo de cor, você ficaria restrito à intensidade dos refletidos. Beleza? Isso. Varia de 0 a 100. Beleza? E, além disso, eu quero que ele fique rodando essa situação de encontrou obstáculo, para. Não encontrou, continua. Só que agora não é assim, andando para frente. É seguindo a linha. Segue a linha. Encontrou obstáculo, para. Não tem mais obstáculo, segue a linha de novo. E aí, o que vai acontecer? A gente vai colocar os carrinhos aqui. Vai rodar um atrás do outro. E, quando eu colocar um obstáculo, como se fosse um sinal vermelho, um cruzamento no trânsito, o da frente vai parar. E, se o segundo estiver próximo, ele para também, assim, intensivamente. Tá? Cuidados com essa programação. Fique atento. Se você vai colocar o seu robô para rodar dentro ou fora da linha, que faz diferença. Porque o nosso... Eu vou devolver para vocês os robôs. Os sensores de cor que vão ser utilizados, eles não estão no meio. Eles estão em uma extremidade do robô. Então, faz diferença se eu vou colocá-lo para rodar por fora ou por dentro. Faz diferença de qual é a roda da esquerda ou da direita. Exatamente por conta disso. Alguns vão conseguir identificar de primeira. Outros vão ter que testar aqui e perceber que vai estar errado. Porque o que pode acontecer, se você não se atenta a isso? Pode acontecer de quando chegar na curva, ao invés dele seguir para cá, ele vai fazer uma volta e inverter o percurso. E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que seja de mão única. Aqui é a nossa via. Beleza? Mas eu aconselho você a fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, fazer ele seguir a linha. Depois... Para fazer ele seguir a linha, eu vou deixar de mais disto. Eu vou restringir. Ele vai rodar por fora, tá? Vai rodar assim, fora, tá? Tá. Ah, se você perguntou se o sensor vai estar dentro ou fora aqui? Isso aí é você que decide também. Isso aí é... Em tese é para ser irrelevante isso aí. Mas vamos considerar que vai começar dentro, tá? Deixa eu só apagar esse projeto que tinha aqui. Ah, é. A dica que eu dei foi um off, né? Coloca ele fazendo um som. E... Fazendo a leitura no painel da distância, tá? Como a gente fez ontem também. Tá? Os cabos. Eu vou mostrar para os outros colegas como é que a gente fez isso. Essa questão do som. Eu posso mandar ele fazer o som quando encontrar o obstáculo. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Achou o obstáculo, para e faz um som. Beleza? Ou eu posso querer que ele fique fazendo o som o tempo inteiro, independentemente de ter achado obstáculo ou não. Quero o meu robô fazendo um barulho lá. Então, eu ligo aqui, ó. E aí, eu posso escolher um arquivo. E aí, existem arquivos. Você clica aqui em cima para escolher os arquivos. Existem arquivos do próprio Lego. Animais, cores, informação, mecânica, números, sistemas. Eu posso escolher um tom, que aí ele coloca uma frequência e por quanto tempo eu quero que ele execute ou uma nota musical. Por exemplo, aqui, é lá, né? Quinta. Para ele fazer por um segundo. Beleza? E assim, sucessivamente. Agora, para ele exibir alguma coisa no painel, eu venho aqui no monitor. Monitor. Eu posso mandar ele exibir alguma imagem. Existem imagens do arquivo Lego, tá? Olhos, expressões, a própria palavra Lego. Eu posso mandar ele exibir um texto. Esse texto, eu posso dizer o que é? Ah, eu quero que ele exiba aqui Manaus. Eu clico aqui em cima e ele vai mostrar Manaus. Beleza? Ou eu posso... Não, eu quero que esse texto seja um parâmetro. Então, eu clico aqui em conectado. Pego algum parâmetro, por exemplo, aqui, ó. A distância calculada no ultrassônico na hora que parou. E coloco aqui, ó. Aí ele vai exibir. Só apagar isso aqui. Só que ele vai exibir a distância só desse momento. Se eu quiser que ele exiba independentemente do instante, assim como o som que eu coloquei aqui fora, essa leitura eu também posso pôr aqui fora. Se é do ultrassônico, eu pego o sensor ultrassônico. E agora ele vai ficar mostrando no painel qual é a distância. Tranquilo? Ah, eu quero que ele mostre a distância e ao mesmo tempo, vamos lá, e ao mesmo tempo eu quero que ele que ele mostre o dado do sensor de cor. Como é que eu faço isso? Dá pra pôr duas entradas aqui, ó? Ele não aceita. Uma saída pode sair várias vezes, mas uma entrada é única, né? O que eu posso fazer, então? Eu posso pegar aqui o bloco de operações de dados texto e enviar pra ele o dado do ultrassônico, o dado do sensor de cor. Pode escrever alguma coisa aqui no meio, por exemplo, I. E agora essa saída eu mando pra cá. Agora sim. O painel vai mostrar o dado do sensor ultrassônico e também do sensor de cor. E além disso vai mostrar a letrazinha I. Ele vai mostrar uma coisa do tipo 15 e 12. Aquele 15 é do ultrassônico, então 1 centímetro. Aquele 12 é do sensor de cor, aí depende do que ele está lendo. Se ele está lendo intensidade de luz refletida é de 12%. Beleza? Recapitulando aí, enquanto os colegas que já entenderam tudo ontem já estão fazendo a atividade. Olha, todo mundo parou pra ver a colega. Aê! não, ele tem que ir assim. Agora é o seguinte, segura pra gente ver se ele vai... Porque a bronca é as curvas. Deixa ele rodar aí, deixa ele fazer os 360 graus aí. Agora, quantas formas tem que fazer isso aqui? tem mil formas. Mil formas. Mil formas. estão lá? Não, é porque lá tem uma unidade também que está trabalhando. beleza. Beleza. Não, eu só queria para ele chegar em intensidade, ele chegar por... Eu fiz essa lógica de despecar em intensidade para que ele funcionou. Aí, coloquei para ele chegar a coletiva e ele já conseguiu o que foi. bem, a gente viu ontem que estava muito próximo ontem. Tipo, aqui estava dando seis, aqui estava dando... Não, um estava sete ou estava dez? Então, estava muito perto. Pronto, fez um 360 graus. Agora, ele tem que fazer isso e ao mesmo tempo encontrar o obstáculo parar, depois voltar, se tiver obstáculo de novo, para de novo, depois volta. Não, ele vai parar, mas quando tiver mais obstáculo ele volta a seguir a linha. Ele volta a seguir a linha. Se vier o obstáculo de novo, para de novo. Não, 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 isso aqui eu estava... Isso aqui é só para exibir na tela. Isso aqui é só para ele ficar fazendo som enquanto estiver rodando, isso aqui é para exibir na tela, mas isso aí a gente já fez ontem. Essa programação aqui é para ele andar, parar, se não tem obstáculo, volta, então... Beleza. Beleza, Beleza. Aí coloca um somzinho de carro Pra ele ficar fazendo Ah não, aqueles dois coisinhas que apareceu Foi porque eu puxei duas vezes Por isso que eu selecionei e apaguei Agora a questão é Se esse cara está aqui Se ele estivesse aqui em cima com esse dado Ele ia mostrar a distância no painel Mas só a distância final Aqui ele está mostrando A distância toda hora Quer dizer, não toda hora O que está faltando aqui Lembra que a gente teve coisa de ontem Está faltando um ciclo Para ele ficar atualizando Aqui ele não está mostrando Aqui ele ia mostrar Colocando ele aqui Ligando com esse Ele ia mostrar só o final Do jeito que está aqui Ele está mostrando só o inicial Agora se eu colocar isso dentro do ciclo Ele vai ficar mostrando Atualizando todo segundo Obrigado Obrigado. Obrigado. Não, vamos nessa sua lógica aí. Azul anda pra frente. Então vamos lá. Você começa aqui, azul anda pra frente. Não, azul para. O que ele vai fazer? Vai parar. Ele não vai desligar a programação, porque ele vai esperar que o azul apareça. Mas se ele tá parado, como é que o azul vai aparecer? Entendeu? Agora o ideal era o quê? Que se ele não estivesse no azul, ele fizesse o quê? Vamos lá. Ele tava vindo aqui, chegou aqui, não é azul. O que é que ele faz o quê? Ficar parado? E como é que eu vou fazer isso? E pensa no seguinte, pensa no seguinte, esse andar pra frente é afilada, porque tu não sabe se a planinha é reta. Aqui, principalmente, tu tá vendo que ela tem campos. Então esse andar pra frente é afilada. E aí, essa eu não tô ali, falei on-off, e o que que o robô dela fazia? E aí, o que é que o robô dela fazia? Eu acho que não faltou ninguém, né? Eu não sei. Obrigado. Olha, não... Nesse agora, nesse agora... Tô vendo que o senhor tá... Não precisa isso aqui, não. Não quero ver o parâmetro do sensor de cor, não. Só o ultrassônico mostrando centímetros, tá? E aqui o som... Tu deixa aqui na opção 2, fica pra ele ficar repetindo. Então, esse aqui eu já dei a cola pra vocês, né? A cola tá aí, ó. Porque esse aqui é o de menos, né? É, o som... Isso aqui tudo a gente já fez ontem, a cola tá aí. Então, escolha o som. Porque o reloi vai ficar relo, 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 relo... Escolha o outro. Você pode selecionar esse aqui dentro, com o mouse, com a pessoa, e arrastar lá pra dentro. Não, 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 não. Não. O ciclo, não. Arrasta, seleciona os três. E pra jogar dentro do ciclo, entendeu? Isso. Não, não para. Tá bom. Pode faltar. Agora, segura e arrasta lá pra dentro. Segura em qualquer lugar? Não, vai faltar lugar de um, dois, três. Não, vai faltar lugar fora. É, porque tu não selecionou de novo. Não, agora vai de um por um. Vai quanto tempo? Não, agora vai... É, porque tu não 안에 vai. Olha, na ideia Se eu estiver fora Eu quero que ele entre Se eu estiver dentro Eu mando ele fazer o que? E assim ele chega Mas a questão é o seguinte Se está dentro Sai, se está fora, entra E assim, aparentemente Não, esse é um off Não existe não Fui eu que É Não, é o ultrassônico Pensa nele depois Primeiro vamos fazer ele seguir a linha E aí é com o sensor de corpo Está trabalhando, né? O sensor de corpo, isso Primeiro porque ele está Clica aqui Ele está na opção de mostrar uma imagem Ele não quer mostrar uma imagem Ele quer mostrar um texto Aí coloca grade E aí ele vai exibir esse texto Me distorne Mas não é esse texto que ele quer colocar Clica aí Aí tu pode digitar um outro texto Mas eu não quero um texto fixo Eu quero conectar Um dado gerado, né? Então aqui ele criou uma entrada O que ele vai mostrar, então É o que tu vai conectar Então não fica uma coisa fixa Essa garra para baixo pode atrapalhar, tá? Essa garra para baixo pode... Cadê? Tu não vai pôr nenhuma linha paralela, não Ele tem que estar na mesma linha Ele tem que estar na mesma linha, tá? Pode ser dentro do ciclo, pode ser fora Lembra que eu falei ontem? Bom, é só falar isso aqui Já deu a resposta Mas vamos lá Tu pode ter um ciclo dentro do ciclo Já deu a resposta Tu pode ter condicional Dentro do condicional Vai ter ciclo dentro do ciclo É... É... Eu não vai pôr Ele sabeu A... Aí É... Tei... Tudo isso? Vamos lá. Se ele encontrou azul, está dentro. O que ele faz aqui? Vamos lá. Se eu estou com ele aqui, encontrou o azul, o que ele faz aqui? Fecha esse. Liga esse. E agora ele está fora, o que ele faz aqui? Fecha esse. Liga o outro. Agora ele voltou para dentro. Aí, olha. Mas ele está no cinto. Entendeu? Não, mas aqui é o seguinte. O seu condicional está girando em torno do sensor de toque. Mas não é. Em torno do sensor de cor. Então, clica aqui. E aí é que você vai colocar o azul. Tira o vermelho. Coloca o azul. Aí aqui em cima você vai colocar ação que você quer que ele realize. Então, apaga esse bloco aí. Se você for o segredo, eu vou colocar ele lá, né? É. Então, ação aí. Cuidado. Cuidado porque tu pode estar na curva. E aí, se tu manda ele seguir em frente, ele vai embora. Olha lá. O mesmo que eu comentei com o colega ali. Vamos lá. Se eu estou com ele aqui, ele está no azul. O que é que ele faça o quê? Mas aí, qual a ação que tu vai colocar lá? Você tinha falado em andar para frente, né? É. Pois é. Só que é perigoso. Ele vai andar para frente, vai para frente. E aí, quando chegar aqui? Aí, vem o não, né? A negação. Qual a ação que eu coloco na negação? Vou colocar aqui assim. Vou andar para a direita. Andar para a direita. Até achar o azul e vai para frente de novo. Aí, foi para frente. Aí, vem para a direita. Acha o azul e vai para frente. Vem para a direita. Pode ser, né? Eu sei que ele vai saindo muito, mas pode ser. Tá? Agora. Qual é a dica que eu tinha falado on-off ontem, né? Seguinte. Você está aqui na linha. Você está aqui na linha. Fecha essa roda. Esse motor. Perdão. Fecha esse motor. E diga esse outro. Ele sai. Aí, é o não. No não, manda ele fazer o contrário. Fecha esse e diga o outro. Ele entrou. E no que ele entrou, qual é o comando? Fechar esse e andar esse. Ele sai. E aí, nisso, o que ele vai fazer? Ele vai seguir. Entendeu? Então, é trabalhar com parâmetros de diferente dos motores. Cadê? Então, eu não sei. Me for, mas quando você, essa ação de indivíduos, o melhor de parámetros, ele não está rápido. Não, não, não. Não, mas isso aqui, para escrever no monitor, isso aí é fora. Isso aí é outra linha mesmo. Isso aí é para escrever no monitor. Então, eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não, não. Não, não. Isso aí tira. Não, porque eu pensei que eu já tinha feito um outro. Não, não. Ele tem... Ah, tá, tá. Pois é. Esse aí, tu joga para fora. É o parámetro 7. É o parámetro 7. É o parámetro 7. Oi? Ah, sim. Falou aqui. Não, falou aqui. Isso. Agora. O cabo está aqui. Lembra o seguinte. Lembra o seguinte. Vocês estão querendo fazer o seguidor de linha. O seguidor de linha. É motor grande, né? Se eu pegar o bloco motor grande, eu vou ligar só um dos motores. Ou desligar só um deles. Se eu pegar esse daqui, eu vou ligar ou desligar os dois ao mesmo tempo. Se eu pegar esse outro aqui, eu posso ligar um, desligar o outro. Ou rodar um para frente e o outro para trás. Tá? Não trocou o quê? Você mandou ele trocar o quê? O sensor está medindo Os motores Estão nas portas erradas A gente pode trocar Olha aqui, está aqui Os seus grandes estão na porta AC Aqui ao invés de colocar BC Coloca AC Deixa eu ver Olha lá Esse ciclo aqui está infinito Então quando que ele vai? É, porque está dentro Pode Não, necessário não é Depende Da sua loja Depende da loja Deixa eu falar uma coisa aqui Por que que ele vai andar para frente? Eu vou te dar a dica de que ainda não vai dar certo Ainda não Mas Ele está no AC BC, pois é Ele está no AC Então Você muda aí Ou muda aqui Agora está certinho O sensor de cor está no 3 Aqui está 3 Beleza O ultrassônico está no 4 Não, aqui está 4 aqui? 4 É aqui 3 Beleza 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 O que eu estou mandando aqui? Está mandando Ele fazer 20 rotações Nessas 20 rotações Esse cara aqui Estava no azul Ele pode ter ficado totalmente longe do azul agora Entendeu? Essa rotação É Do motor É Essas 20 rotações Ele vai parar muito longe Isso aí é só por lá Não é Número de voltas É Número de voltas Porque o O seu motor tem isso aqui Está vendo aqui Então quantas voltas Esse Dmn1 vai fazer Entendeu? Entendeu? Aí Tudo bem Foi uma rotação Consistente Ele sai do azul Aí ele cai Em um outro Parâmetro Que é Isso assim Está fora do azul Está vendo? Então ele vai desligar O motor E ela vem E já o outro motor Ou seja Vai tentar Vim para dentro Ou vir para fora Mas por que Tu quer Deixar a rotação? É o seguinte Deixa ele só ligado Porque tu não sabe Se essa é uma rotação É muito ou pouco Mas se tu deixar ligado Quando for suficiente Ele pula Entendeu? Ele pula o suíço Aí Só Está ligado No que ele sair Ele já vai para o próximo Saiu Ele já entra cá Isso Aí Não Não Porque tu não sabe Se uma rotação É muito ou pouco Então É Não 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 Agora na curva É Não tem E depende Se essa curva É 90 graus Ou se ela é Assim circular As circunferências Eu não fiz aqui 90 graus Porque às vezes Dependendo do instrumento Da velocidade Que colocar Ele pode Ele pode fazer fuga Fecha aí E presta Tu quer que no obstáculo Ele pare? É isso? Mas tu mandou ele parar? Tu falou Encontra uma distância menor que 10 Depois disso Tu mandou ele parar? Não Então ele está encontrando Distância menor que 10 Dá o play lá Dá o play lá Ele está fazendo isso aqui E a distância está de quanto aqui? Está de 30 Coloca aqui A distância agora Está de quanto? Está de 5 Está menor que 10 Está Mas e aí? Tu não mandou ele fazer nada? Os outros colegas que não vieram ontem Não Não E aí? Está postindo? E aí? Como é que está logo? Pelo menos ele vai parar Eu estou lá A noite Colocaria na televisão E agora Está sentindo? Eu logo para fazer É Você está mandando ele parar Só se ele estiver no azul Não é? Porque aí você está querendo fazer Imagina que é quando ele está Seu interconto, não é? Ele tem que parar em qualquer situação Quando ele encontrar A distância Independente do sensor Estar voltado para o azul Ou não Ah, sim Entendeu? Porque aqui é o seguinte Tu está mandando ele parar Quando encontrar 10 Mas se ele estiver aqui Se ele encontrar 10 Mas estiver aqui Ele vai continuar Entendeu? Então ele vai chegar aqui Aqui realmente ele vai parar Bota ele para rodar aqui Vamos ver Vamos Mas depois tu resolve Isso que eu te falei, tá? Tá Beleza Deixa ele fazer a 360 aí No ultrassone No de cor Perdão É Pronto Não, pronto Aí ele vai identificar a cor Ah, não Bem Tu quer identificar a cor Ele não vai emitir a cor Que tu quer identificar, não Entendeu? O identificar a cor dele é esse Independentemente se eu quero Que ele encontre o preto O vermelho O azul Ainda não Aqui outra coisa Vamos lá Dá um botão aqui por exemplo Ele está ok Só que ele está indo para frente Comparou, normal O obstáculo O obstáculo aí Está procurando a cor É isso? Não, mas aí Olha o que tu mandou ele fazer aqui Vamos lá Primeiro Tu mandou ele andar para frente Nesse andar para frente Ele pode sair totalmente do porfuso Deveria estar antes E outra coisa Olha o que tu está mandando ele fazer Tu está mandando ele medir Tu não quer medir, tu quer comparar Comparar se é azul Comparar se é azul Entendeu? E o que tu falou Isso aqui tem que estar antes Mas faz o seguinte Calma com isso aqui Calma com isso Primeiro vai ver se ele está seguindo a linha Beleza? Comparar se ele está seguindo a linha Obrigado. 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 Eu mostrei isso aqui ontem. Quando você tem um ciclo, ele pode ficar ilimitado. Ou eu posso mandar esse ciclo durar um determinado tempo ou ser interrompido conforme algum parâmetro de sensor. Entendeu? Eu estou falando isso porque você quer que a gente faça... ... 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 Obrigado. 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 Obrigado.